Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior. Glória e tormento, contigo a luz subi do firmamento. Contigo fui pela infernal descida. Morreste, e meu desejo não te ouvida. Queimas-me o sangue, enche-me do pensamento, e do teu gosto amargo me alimento, e rolo-te na boca a malferida. Beijo extremo, meu prêmio e meu castigo, batismo e extremunção. Naquele instante, por que, feliz, eu não morri contigo? Sinto-me o ardor, e o crepitar te escuto. Beijo divino, e anseio delirante, na perpétua saudade de um minuto.